E aí meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Então agora tem a opção Valeu Demais aqui no YouTube Você pode apoiar o seu criador favorito aqui Com qualquer valor aí que estiver disponível, beleza? E claro, vocês vão ter prioridade aí na tradução dos jogos Quem apoiar o canal Tamo junto, é nóis, fiquem com o vídeo aí E é isso Fala meus nobres, estamos de volta aqui Com mais um vídeo Então já vai deixando aquele joinha aí muito especial Porque essa aqui é a última atualização de Leap of Fight Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Ou em português aí é traduzido o nome do jogo É Salto de Fé Tá no seu capítulo 8 O jogo está completo Praticamente deve estar finalizado, né? Não sei se o desenvolvedor vai querer lançar alguma atualização Pro futuro, né? Mas enfim, o jogo aparentemente está completo E é isso Esse jogo que eu nunca trouxe aqui no canal Já que é um jogo muito demorado pra traduzir, beleza? Então ele tem vários diálogos para mensagem lá de celular Tirando o mod ainda também Tem muita coisa pra traduzir E enfim Então eu peço o like aí de vocês Se esse vídeo tiver muito like Eu trago aqui Salto de Fé Capítulo 8 aí Totalmente traduzido com os mods lá E com os diálogos do celular, beleza? O jogo meio que está Semi-traduzido Porque eu só traduzi os diálogos de texto Os diálogos mesmo de frases faladas dos personagens Mas do celular, mensagem de texto E essas coisas aí Demoram muito pra traduzir Então eu peço o like aí de vocês Se vocês quiserem mesmo Que eu traga 100% traduzido com o mod Então eu conto muito com o like aí De vocês aqui no vídeo Então pra quem não conhece esse jogo Eu mesmo nunca joguei esse jogo Enfim É um jogo aí de veras interessante Pelo que parece, né? Muita gente gosta muito E é um jogo super remunerado E um jogo brabo mesmo Então é o seguinte Você passa dois anos aí Perdidão aí Com mau humor Meio que na deprê, na bad Por causa do seu namoro ali Que finalizou O seu amor ali Se acabou Enfim, você fica na bad Mas a vida te promete uma coisa Vai mudar todas as suas vidas aqui Vai mudar toda a sua vida aqui Praticamente a partir de hoje Então joguem o jogo aí E viva aí a vida do MC O protagonista E veja como vai desenrolar A história do herói aí, né? Então, ó Mais um jogo aqui pra vocês E comentem aí Deixem o feedback de vocês E baixem o jogo lá E é isso Muito importante Você estar comentando aí Para melhorias Dos futuros jogos Aqui do canal Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui 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 Obrigado.